Deixa eu te fazer uma pergunta aqui, você gosta de podcast? Você assiste podcast? Já assistiu podcast? E se eu te mostrar uma maneira de como você criar um podcast utilizando inteligência artificial? Isso aqui é bizarro, eu sei, bizarro mesmo, e eu mesmo me assustei com o que eu vi aqui, tá? Ouvi, né? Eu vou te mostrar aqui, no vídeo de hoje, como você criar um podcast utilizando inteligência artificial do Google, gratuita, pra galera aí, ai, é ter que usar moeda? Não, é de graça. Beleza? Cara, eu tô com essa cara de sono aqui, mas eu tenho que dar essa notícia pra vocês, velho. Bizarro, isso aqui é bizarro. E por último, tá? No final desse vídeo, eu ainda vou te dar uma ideia de como você monetizar. Uma sacada, cara, pra você monetizar esse podcast, que você pode falar sobre, cara, você entrega sobre determinado assunto. Um exemplo aqui, sobre futebol, bola de ouro, já surge ideias pra vocês, né? Bola de ouro e tal, sobre notícia política, sobre tecnologia, Elon Musk e o caramba, cara, você dá essa informação pra ela, ela cria um podcast sobre aquele determinado assunto de forma bizarra. Você pode entregar um vídeo do YouTube, um link do YouTube, e ela cria um podcast sobre aquele determinado assunto que tá tratando ali no link do YouTube. Cara, isso aqui, eu não vou falar que é pra preguiçoso, mas tipo assim, isso aqui é pra pessoa que gosta de criar negócio de forma inteligente, tá? Se você é esse tipo de pessoa, assiste esse vídeo aqui, que por último eu ainda vou te dar uma ideia de como você criar um negócio, você monetizar isso aqui de forma inteligente. Tá muito bizarro, tá? Se você gosta desse tipo de conteúdo, se inscreve aqui no canal, não deixa pra se inscrever por último, cara, porque você vai se esquecer, eu sei como é que é. Você vai se esquecer, se inscreve aqui no canal logo agora, pra você não se inscrever por último, acabar se esquecendo. Curte esse vídeo, deixa um comentário, comenta aqui, deixa sua dúvida, o que você achou. Se você tem uma nova ideia, cara, deixa isso aqui também no comentário que você ajuda as outras pessoas e o seu comentário pode gerar um vídeo, como vários vídeos que eu venho gerando aqui, tá? Vamos fazer isso aqui em uma comunidade onde a galera se ajuda. Lembrando que o primeiro comentário fixado aqui embaixo tá o material de apoio, tá o prompt que eu vou utilizar aqui, tá o site que eu vou utilizar aqui, tá? Cara, tá bizarro. Preste atenção nisso que eu vou te mostrar. Vamos lá, cara, você vai abrir o notebook, olha aqui, notebook LM. Eu vou deixar o link aqui no primeiro comentário fixado, mas pra galera que é apressada, é só colocar aí, notebook LM.google.com, só isso. Repetindo, notebook LM, tá? L de lasanha, M de mamãe, tá? .google.com, só isso. Bota aí no Google, ou bota só isso, notebook LM, pronto, no Google que vai aparecer, tá? Mas, cara, você vai abrir, você vai fazer sua conta, né? Do Google mesmo, se você tá me assistindo aqui, você tem uma conta do Google, então, relaxa. Eu não testei isso aqui pelo celular, mas galera que estiver assistindo pelo celular aí, testa pelo celular. Se der certo aí, pô, funciona também pelo celular. Deixa aqui nos comentários, funciona pro celular também, tá? Cara, olha que simples. Presta atenção nisso aqui. Antes, você podia só criar um podcast só em inglês. O que você colocasse aqui em português, o que fosse, ele gerava só em inglês. Mas só que tem uma maneira que eu aprendi em um canal de um colega aqui, que você cria, a forma de você criar em português, ele cria o podcast em português. Ele tá atualizando, tá? Então, a galera que é fresca aí, ai, poxa, achei ruim. E tá de graça, meu parceiro. É de graça. E lembra que isso aqui tá sendo atualizado, beleza? O que que tu vai vir? Novo notebook. Olha que simples, isso aqui é intuitivo, cara. Aí tá aqui, ó. Origem, adicionar origem, blá, blá, blá. Tá aqui, ó. Fazer o upload. Você pode fazer o upload do arquivo que tá no seu computador, tá? Ou você pode pegar aqui, ó, Google Drive, tá? Um documento, um vídeo que tá lá no Google Drive, apresentação. Olha que legal, uma apresentação, você pode gerar um podcast, aquela apresentação, enfim, tá? Um link de site, presta atenção, site de notícias. Você pode entrar em blogs aí de notícias de futebol, um exemplo, tá? Ou você pode utilizar o próprio YouTube com link. Você coloca ou o link aqui do site, ou do blog, né? Ou o link do YouTube, sacou? Eu vou dar uma sacada pra galera que, poxa, às vezes vai com o link do YouTube e não consegue gerar. Tem uma sacada aí, tá? E, ou você pode pegar e jogar o texto aqui, um texto, sacou? Olha que simples. O que que a gente vai fazer, tá? Aqui você faz a parte do upload, né? Do assunto que você vai tratar. Uma ideia, aqui já vai entrando a sacada de você monetizar isso aqui. Presta atenção nisso aqui. A galera que já tá com a mente aberta, hum, vai começar a entender, ó. Presta atenção. Eu vou pegar aqui, eu vou entrar aqui no canal do Rayan, Rayan Santos e tal. Pô, gera polêmica pra caramba. Tem vários canais, não só aqui no Brasil, mas no mundo, que faz esse tipo de conteúdo aqui, tá? Polêmico e etc. E viraliza. Olha a sacada desse cara aqui. Ele pegou, ele tá falando aqui, ó, sobre bola de ouro, Vinícius Júnior, né? Que não ganhou a bola de ouro, todo mundo ficou indignado aí, tá, tá, tá. Eu nem vi isso daí, tá? Nem vi. Tô pegando por alto aqui, sacou? Galera que entende melhor aí, enfim, vai fazer um trabalho muito melhor. Ó, ele tá falando sobre Vinícius Júnior. Um dia atrás, 90 mil visualizações. Esse aqui, 6 horas atrás, 25 mil visualizações. 4.300, 4.300 visualizações a cada hora esse vídeo aqui tá fazendo, tá? Porque é um assunto polêmico, entendeu? Com a sacada, é assunto polêmico, tá? Você pode fazer sobre qualquer tipo de nicho. Esse nicho aqui, tá, que aqui é variado, tá? Mas nesse nicho aqui, desses vídeos aqui, ó, são vídeos sobre futebol. Ele tá falando sobre futebol. Ah, Davi, o Rayan só fala sobre futebol. Não, tá? No caso dele é que ele fala sobre coisas polêmicas e etc. Você vê que ele grava mais de um vídeo no mesmo dia, tá vendo aqui, ó? No mesmo hotel aqui, ó. Ele sai largando aí no canal dele, tá? Porque é uma notícia que tá em alta. Aí, o que que tu vai fazer? No caso aqui, eu vou pegar do YouTube, beleza? Você vai pegar do jeito, de onde você quiser. Site, qualquer lugar. Ou você pede pro chat IPT, olha só, a sacada também. Pede pro chat IPT criar sobre um assunto, falar sobre um assunto, como se fosse duas pessoas conversando. Você copia aquele texto e você vai colar aqui, ó. Você cola aqui, ó. Tá vendo aqui, ó? Na partezinha aqui, você cola o texto aqui, tá? Agora, presta atenção. Eu peguei e cliquei nesse vídeo aqui, ó. Tem 90 mil visualizações e tal. Foi postado ontem. Ele fala aqui sobre o Vinícius Júnior e tal e a bola de ouro, beleza? Aí, eu peguei o link dele aqui, ó. Peguei o link. Como foi ontem, criado ontem, tá? Talvez essa inteligência aqui não reconheça. Foi o caso que aconteceu aqui. Eu fui aqui, ó, link do YouTube. Você coloca o link aqui do YouTube, ó. Ó, no caso aqui foi o texto todo, ó. Mas eu vou copiar aqui de novo, ó. O link aqui do YouTube, ó. Copiei aqui o link. Eu venho aqui, ó. Cola aqui. Só que aí pode acontecer isso com você. Ó, dá esse errozinho aqui, ó. Ó, tá vendo? Fica vermelho aqui. Aí, ó, se você bota o mouse em cima, ele tá falando aqui. Não foi possível. Cadê? Não foi possível importar esse vídeo. A transcrição ainda... A transcrição tá indisponível, tá vendo aqui? No lado direito, esquerdo, né? Beleza. O que que tu vai fazer? Vou sacar daqui. Você vem aqui. Isso serve pra qualquer tipo de vídeo, tá? Ó, aqui ainda tá da imagem aqui das pessoas que falam. Tá sendo falado nesse vídeo aqui, o assunto, tá? Falando sobre Vinícius Júnior, Cristiano Ronaldo, Léo Messi, Ronaldinho, né? É, Fenômeno, Ronaldinho Gaúcho e o Pelé. Beleza. Você vem aqui embaixo, tá aqui, ó. É, é, mostrar a transcrição. Isso aqui é uma sacada, beleza? Mostrar a transcrição. Aí, aqui já tem até outros canais aqui, ó. É, 2 milhões de assinantes e tal. Tá vendo outros canais aqui que você pode entrar e gerar um podcast sobre aquele... Um vídeo ali, um assunto, sacou? Aí tá aqui, ó. Tá vendo aqui? É, aqui tá até a transcrição do vídeo. Eu copiei a transcrição. Olha que simples. Eu copiei a transcrição. Desculpe, aqui de novo. Eu vim aqui, ó. Deixa eu pegar e clicar aqui nesse três pontinhos aqui. Remover. Ó, vamos ver. Tá. Aí eu vim aqui, ó, nesse maisinho, no canto esquerdo, tá vendo? Um maisinho aqui. Isso, isso é caso aconteça aquele errozinho que eu falei. Vai no YouTube e tal. Tenta e, pô, deu aquele erro, pronto. Você vai voltar aqui e vai aqui, é, pra você colar o texto. Você viu? Deixa eu voltar aqui de novo, ó. Você vem aqui no maisinho. Vem aqui, ó. Colar texto, ó. Aí o texto, Davi. O que é o texto que eu vou colar? O texto que eu peguei lá do vídeo, ó. A transcrição total do vídeo. Tá vendo? Eu venho em inserir. Ele vai aqui, ó. Inserir. Aí ele vai abrir essa janelinha aqui, ó. Guia, notebook, né? E tal, tal, tal. Aí, ó, ele fala aqui, ó. Ele dá um resumo. Um resumo do texto que você deu pra ele. Tá vendo aqui, ó? O texto fala sobre um trecho, né? De um vídeo no YouTube sobre o futebol, onde o apresentador discute a premiação de Bola de Ouro. Ausência de Vinícius Júnior na cerimônia. Tá vendo aqui? Beleza, dá um resumão. Aí aqui, ó, tem algumas perguntas sugeridas que você pode pegar. Ah, eu quero que faça essas perguntas aqui, ó. O que motivou a discussão sobre a falta de Vinícius Júnior na Bola de Ouro? Mais argumentos desutilizados e como a questão da raça encaixa nesse contexto. Tá vendo aqui? É tipo, parada polêmica, tá vendo? E tal, beleza. Aí tá aqui escrito aqui, ó, somente em inglês, né? Tu fica, caramba, velho. Vai gerar somente em inglês. Com a parada que eu vou te mostrar aqui, o prompt, tá? Que eu vou compartilhar aqui com vocês. E lembrando que esse prompt tá no primeiro comentário fixado também. Você utilizando esse prompt aqui, nessa parte aqui, ó, personalizar. Não tinha essa parte, agora tem. Você clica aqui, personalizar, vai abrir assim, ó. Aí o que que tu vai fazer? Você vai pegar o prompt, tá? Eu vou deixar no material de apoio, mas vou deixar já aqui no primeiro comentário fixado, aqui embaixo desse vídeo, sacou? Ó, tá aqui, ó. O prompt aqui, ó. Pronto, br, português, tá vendo? Eu copio só o que tá aqui, ó. Crio um podcast em português do Brasil, sacou? E especificando. Um podcast em português do Brasil, com dois apresentadores. Um homem chamado Pedro e uma mulher chamada Carmen. Olha só, tá? Dois apresentadores. Você vai ver que tem alguns bugzinhos ali, mas, cara, funciona, tá? O áudio e o idioma devem ser gerados em português do Brasil. Para que os brasileiros possam entender, tá? Eu tô especificando aqui pra inteligência artificial, ó. Os apresentadores devem ter um perfil dinâmico, descontraído e interagir entre si. É bizarro. E eles interagem mesmo entre si. Aí eu copio aqui, ó, esse prompt. Olha que simples. Eu venho, ó, tá vendo aqui, ó? Onde que é essa caixinha aqui? Eu colo aqui esse prompt. Você tá entendendo? Deixa eu voltar de novo, porque tem gente que não consegue... Foi muito rápido, ó. Você vem aqui, ó, personalizar. Tá vendo? Personalizar vai abrir essa caixinha aqui. Você vai pegar tudo que tá aqui dentro aqui, ó, e vai apagar, né? Tudo que tá aqui dentro, ó. Vai botar o seu prompt ali, ó. O prompt que tá aqui no primeiro comentário fixado, tá vendo? Vai aqui, cola o seu prompt aqui e bota aqui gerar. Ele vai começar a gerar o podcast, tá? Eu já gerei aqui pra poder adiantar pra vocês. Ó como é que ficou aí, cara. Presta atenção. Tudo bem. Prontos pra mais um Leap Dive. Opa, vamos nessa. Hoje a gente vai mergulhar de cabeça num drama que tá dando o que falar no mundo do futebol, hein? A bola de ouro, o Vini Jr. não foi pra cerimônia, o Real Madrid tá com a cara fechada. Ah, tá rolando um climão. E pra entender melhor essa história toda, a gente... Presta atenção que vai ter um bugzinho, tá? Ele buga algumas coisas, mas, cara, isso aí são detalhes. Lembra que isso aqui tá aperfeiçoando, tá? Essa tecnologia, ela tá aperfeiçoando. Aquela questão de você colocar um prompt ali, não tinha. Agora tem, tá? Ela tá atualizando. Então, você vai ver que ele vai falar aqui. Vamos chamar o especialista em futebol, tal, tal, tal. Você pensa que já é um homem, né? Entendeu? Mas só que a voz é meio feminina. Depois de não decorrer, ele fica masculino na voz. É esse bugzinho, mas, cara, funciona. A gente vai se basear num vídeo do youtuber Ran Santos. O cara gravou lá da Alemanha, soltou umas bombas e levantou umas questões bem interessantes. Cara, olha isso, cara. Ele fala sobre a parada... A transcrição que eu dei pra ele é sobre o vídeo do Ran Santos. E ele fala... E tal, a polêmica tal foi do Ran Santos, que levantou uma bomba. Olha só, velho, que legal. Uma bomba e tal. Olha só. E pra me ajudar a desvendar esse mistério, chamei, é claro, o nosso especialista em futebol. Valeu pelo convite. O que você acha que tá pegando nessa história toda e me explica essa treta? Olha, eu acho que o ponto de partida é a notícia de que o Vini Jr. não foi pra ser... Cara, o legal é isso, cara. O estilo da voz, o jeito da voz, tá? Essa treta. Tipo, com gírias, cara, brasileiras. Isso que... Brasileira, né? Isso que é o legal, velho. Olha que bizarro isso, cara. Essa foi a primeira bomba, né? Pois é, o Fabrício Romano, que todo mundo sabe que é um cara super confiável no jornalismo esportivo, deu a notícia. E aí, logo em seguida, veio a bomba. Ninguém, ninguém mesmo, do Real Madrid e pra Paris. Caramba, ninguém, que loucura. Pois é. E aí que tá o mistério, né? Pronto, aí largou-lhe uma voz masculina. Do nada, a voz ficou masculina. Enfim, é um bugzinho, mas aí continua. Cara, você vai ver que eles discutem entre si, brincam um com o outro. O outro ri, cara, é bizarro, velho. Dan Santos fala que o Real Madrid, comandado pelo Florentino Pérez, tá tipo de pirraça com a premiação. Será que é isso mesmo? O que você acha? É, essa é a grande questão. Me explica essa pirraça aí. Olha, a relação do Real Madrid com a bola de ouro sempre foi, digamos, meio conturbada. Mas pra gente entender essa treta, precisamos analisar a performance do Vini. Cara, os caras gaguejando, velho. Cara, que bizarro, velho, isso. Você vê que tem sim, dá pra entender que é uma inteligência artificial ali, né, por trás, você percebe isso. Só que, pô, velho, os detalhes, eu fico surpreso, cara. Os caras gaguejando na hora de falar. Igual um podcast mesmo. Junior na última temporada. Faz sentido. O cara, tipo, brilhou na Champions League, fez gols decisivos, jogadas, espetáculos. Enfim, aí aqui ele vai começar a discutir, tal, tal, papapá, tá vendo? Enfim, muito simples de fazer. Eu tô fazendo aqui sobre o futebol, tá? Sobre notícias do futebol e etc. Por, de propósito, porque tem uma estratégia por trás, né, velho? Da mesma forma. Você pode fazer de qualquer tipo de assunto. Aqui ele até girou aqui outro, ó. Ali é um podcast aqui, já é outro. Com o mesmo assunto, você vê que não é, é, fica tudo igual. Ah, é igual. Esse aqui, ó. Deixa eu ver quantos minutos ele tem, ó. Ele tem um total de nove minutos, mais ou menos, ó. Olha aqui, ó. Ele tem nove minutos e vinte e sete segundos, tá vendo? Eu criei sobre o mesmo assunto. O mesmo assunto, ele gerou um novo podcast. Vamos ouvir aqui, ó. E aí, pessoal, tudo pronto pra mais um Deep Dive com a gente? Preparados pra mergulhar de cabeça num assunto que, vamos combinar, é paixão nacional. Futebol. Mas, aviso logo. Hoje não é só papo de boteco, não, hein? A gente vai descer bem fundo. Uma polêmica, tá dando o que falar. É isso aí. A gente vai dissecar, analisar, entender, tintim por tintim, aquele vídeo bombástico do Hernando Santos, que você sabe, né? Viralizou questionando a ausência do Vini Jr. na premiação da Bola de Ouro. Pois é, o cara foi lá e pá, sem papas na língua, botou o dedo na ferida, falando de racismo, questionando a escolha do Rodri. A gente sabe, né? Caraca, velho. Olha isso, cara. É a moral, cara. É muito brabo, tá? A galera que fica com medo, ah, mas vamos supor, ah, poxa, se cada pessoa que tá inscrita aqui no teu canal, que pessoa que tá assistindo o seu vídeo, é, e, pô, fizer sobre o mesmo assunto, vai ficar tudo igual. Não vai, velho. Você viu aqui, ó, eu tinha gerado já antes o mesmo assunto. É o mesmo texto, eu mandei pra ela aqui, o mesmo texto, o mesmo pronto, tudo igual. Só que ela gerou um, um, uma conversa diferente, um podcast diferente. Então, não fique com medo, tá? Ah, vai gerar tudo igual. Presta atenção. É que essa premiação pra quem vive e respira futebol é tipo o supra sumo, o topo do Everest. É tipo a consagração máxima, né? O sonho de todos. Enfim, cara, aqui é a mesma coisa, a gente vai começar a discutir. Muito bizarro. Isso aqui é muito bizarro. Agora, sacada pra você pegar e monetizar isso aqui, cara. Porque não adianta, ah, fiz aqui, é legal. A gente tem que gerar receita. Você concorda comigo? É pra quem quer, tá? Ah, gerar receita. Tá entendendo? Ah, não, eu quero fazer só por... Pode fazer tranquilamente, entendeu? Ah, eu quero gerar receita. Você vê que ele gera aqui vários minutos a mais. Pô, tem outro que ele gerou 19 minutos. Dá pra você fazer vídeos longos com isso aqui. A galera que já é inscrito aqui no canal, por isso que é importante você se inscrever aqui no canal, já tá começando a entender ou já entendem, entendem, aí sobre canal Dark. Você criar um canal sem você aparecer, onde você não aparece. A mesma forma aqui, ó. Criei um podcast aqui, em áudio aqui, mas tem como você gerar vídeo, tá? Sem você aparecer, tá? Presta atenção. Que coisa simples isso aqui, beleza? Eu venho aqui e vou abrir o editor de vídeo, o editor que você quiser. Eu vou utilizar o Filmora, entendeu? E eu pego aqui o áudio, ó. O áudio que ele já gerou, arrasto pra cá. Olha que besteira isso, cara. A galera que já cria canal Dark aí sabe como é que fazer isso aqui, cara. Poxa, eu já tenho um áudio aqui de graça, entendeu? Sobre um assunto polêmico e tal, que tá em alto agora no YouTube. Poxa, o que eu posso fazer aqui? Gerar imagem aqui, ó, né, por cima. Olha que simples. Você abre o Google. Cara, olha que simples. Abri aqui o Google aqui. Vou ter aqui, ó. Ó, bola de ouro 2024. Só isso. Olha as fotos que apareceram aqui, tá? São tudo sobre a polêmica agora nessa parte do bola de ouro. E eu posso pegar e colocar, ó, um exemplo aqui, ó. Pega essa imagem aqui, aperta o botão direito. Ah, pronto, tá? Consigo essa imagem aqui. Tudo pra poder incluir no meu vídeo, entendeu? Ó, vem aqui e saio. Poxa, Vinícius Júnior, tá vendo? Eu venho aqui, ó. Tá cor? Ó, pronto. Aqui, ó, outro aqui, ó. Ó, do Vinícius Júnior e tal. Tá vendo? Cara, olha, olha. Ah, pega uma outra aqui, ó. Isso aqui é só pra ilustrar, tá? Ilustrar. Você vê que é fácil. Não precisa ser, ó, eu preciso ser gênio. Eu tô te dando uma sacada, entendeu? Isso aqui que eu tô te mostrando, você consegue fazer. Não é questão que você é burro ou burra, tá? Ah, é que eu não tenho capacidade. Não, você não tem informação correta. E aqui no canal eu busco te dar uma informação mastigada, passo a passo, de uma maneira, de qualquer pessoa consegue fazer. Algumas pessoas não têm paciência aí, deve você ficar explicando, reexplicando. É porque tem gente que não consegue entender. Então, eu quero ajudar o máximo de pessoas possíveis, tá? O máximo de pessoas possíveis. Aí, então, aqui, cara, ó. Aí, eu pego aqui, eu vou pegar essa imagem aqui também, de bola de ouro, tá? Salva a imagem e tal. Salva a imagem, pega essa outra aqui, ó. Enfim, tá? Você vai pegar e salvar. Aí, você vai pegar aqui, ó. O áudio já tá aqui, né? Ó. E aí, pessoal? Tudo bem. Prontos pra mais um Lip Time. Opa! Vamos nessa. Hoje a gente vai... Eu posso pegar e cortar aqui, ó. Ó, hoje vamos tratar. Pronto. Posso pegar dessa parte aqui, ó. Tá? Ó. Que começa mais a ser dinâmico, ó. Ó. Hoje a gente vai mergulhar de cabeça num drama que tá dando o que falar no... Pronto. Tá? Aí, eu venho aqui com as imagens que eu acabei de baixar de graça no Google. Jogo aqui dentro. Entendeu? Ó. Vem aqui, ó. Pega essa aqui. Vou pegar aqui. Vou pegar logo todos assim, ó. Ó. Olha que simples isso, cara. Ó. Eu posso pegar e vou botar um efeito aqui, ó. Um efeito. Vou botar aqui nos meus aqui, ó. Que já estão favoritados. Deixa eu ver essa aqui, ó. Vou botar aqui por cima de todos, tá? Isso aqui eu já ensinei no canal. Por isso que é importante você se inscrever, tá? Mas é simples. Você viu aqui que é simples? Olha só. Com um toque simples. Que a inteligência artificial já fez o máximo aqui pra gente. Que foi o podcast. O assunto a gente pegou um assunto viral que já tá no próprio YouTube. Eu tô fazendo em português. A galera que sabe aí de Canal Dark e tal, você consegue monetizar ainda mais, ganhar muito mais em inglês, em espanhol, em, sei lá, francês, na língua que você quiser. Entendeu? Imagina que eu fizesse isso aqui, em vez de botar aqui no pronto, ó. Quando eu botasse lá pra inteligência artificial criar um podcast, botar cria um podcast em espanhol, sei lá, do México, tá? Na língua espanhol do México, um exemplo, tá? Onde dois apresentadores, aí eu botasse, sei lá, Juan e, sei lá, o nome, Carminha, sei lá, sei lá, um nome aí em espanhol, tá? O normal em espanhol, onde o áudio e o idioma deve ser gerado em espanhol da Espanha ou do México. Você tá entendendo? Então, tem como você alterar isso aqui, ó, esse pronto aqui, você tem como alterar. Ele vai falar em espanhol, vai falar em inglês. Você tá entendendo? Aquela mesma notícia, mesmo que você coloque em português, ele vai gerar um podcast em inglês. Você pode pegar um vídeo ou um texto em inglês e gerar um podcast em português. Você tá entendendo isso aqui, cara? A sacada disso aqui, olha só que simples, com coisas simples, olha o vídeo que como é que já ficou, ó. Hoje a gente vai mergulhar de cabeça num drama... Galera que fala assim, a imagem estática fica... Tá em movimento, você viu, eu botei só um efeito aqui por cima de todos, ó. Que tá dando o que falar no mundo do futebol, hein? A bola de ouro, o Vini Jr. não foi pra cerimônia, o Real Madrid tá com a cara fechada. É, tá rolando um climão. E pra entender melhor essa história toda... Olha que simples. A galera que tiver mais ideia aí, cara, poxa, eu consigo pegar e gerar... Tem vídeo aqui eu mostrando isso, tá? Gerar avatar, um avatar assim, ó. Avatar é um personagem, tipo como se fosse um apresentador gerado por inteligência artificial. Você coloca aqui, consegue botar um personagem aqui de um lado, do outro, como se fosse um podcast, tá? Cria uma inteligência artificial aí que gera imagem. Eu já mostrei vários aqui, Leonardo.ai. Cara, vários. O Bing, o próprio Bing, que é gratuito, tá? Cria aí e você consegue botar aqui dois apresentadores, tá? Como se fosse um podcast. Você bota ali na inteligência artificial, cria dois apresentadores como se tivesse um podcast. Um exemplo aqui. Deixa eu pegar agora aqui, é o Vivão. Só pra te mostrar como é que a parada é simples. Isso aqui é simples, tá? O Bing, ó. Bing é gratuito. Ele gera... Vou botar aqui, ó. Bing criador de imagem, tá? Só botar Bing criador de imagem. No Google vai aparecer isso aqui, é o Bing. Onde cria imagem, ó. Vou botar aqui, ó. Crie uma cena de podcast onde tenha dois apresentadores. Olha que simples isso, tá? Uma mulher, por exemplo, tá? E um homem. Olha que simples isso. Vou botar aqui pra ela começar a gerar pra gente aqui uma imagem de podcast, tá? Eu consigo tirar o fundo da imagem, deixar ali, deixar... Imagina aí, tá? Imagina aqui junto comigo, sacou? Eu consigo tirar o fundo da imagem. Eu vou te mostrar aqui, basicamente, como é que você vai fazer. O fundo da imagem, eu tô dando a ideia aqui agora, tá? Você pode pegar e fazer muito melhor, absurdamente muito melhor. Você é capaz de fazer absurdamente muito melhor da maneira que eu vou te mostrar aqui. Tirar o fundo da imagem, deixar só a imagem ali passando sobre o início, Júnior, bola de ouro e tal. E como se fosse dois apresentadores aqui, ó. Entendeu? Estático mesmo em um podcast, sacou? Ó, ele criou aqui em formato de desenho. Eu vou botar aqui, ó, imagem realista. Entendeu? Ó, eu vou criar aqui dentro do Leonardo, ponto aí. Porque o Bing aqui, cara, vejam colocando aqui realismo, não sei porquê. Ele começou a criar assim como fosse desenho. Mas tem outras imagens aqui que eu já criei aqui, tá? Que é uma pegada um pouco parece... Aqui, tá? Eu botei especificamente parecendo desenho mesmo, mas só que ele cria imagem como se fosse real e tal. Eu sempre utilizo o Bing aqui, tá? Não sei o porquê. Aquele que, ó, aqui, ó. Tá vendo aqui, ó. Uma parada mais real e tal, tá vendo? Ó, ele cria normalmente isso, uma parte mais real e tal. Não sei porquê agora ele começou a criar dessa forma. Mas aqui, eu vou chegar aqui dentro do Leonardo, ponto aí. Gratuito também, tá? Eu vou colar o mesmo, pronto, aqui. Entra, tá? Podcast onde tenha dois apresentadores, um homem e uma mulher simples, sacou? Então, eu venho e crio aqui, só falta ele pegar e criar também desenho. Aí, cara, é complicado. É, velho. Aí, as inteligências de criar a imagem aí não tá ao meu favor, não. Do nada, ó, aqui, ó. Ai, bota aqui uma cena em um podcast onde... Pronto, vamos ver, vamos ver, cara. Que, pô, bota ali do nada. Aqui tá legal, ó, tá vendo? Ele criou ali... Isso aqui foi de uma outra aula, um outro vídeo onde eu mostro como você criar aqui. Fazer essa batata aqui, falar, ó. A batata em um podcast. Aqui, ó. A pessoa e tal. Eu poderia até usar isso aqui, cara. Olha aqui, ó. Ó, tá? Eu utilizo aqui, ó. Olha aqui as imagens como é que ficam, sacou? Vamos ver aqui o que ele girou. Caraca, tá com bug mesmo, hein, cara? Aqui, do nada. Do nada, cara. Do nada, tá? Vou botar em inglês aqui pra poder ver. Vem no Google Tradutor. Aqui, ó. Botei podcast, tal. Botei em inglês. Vou jogar aqui pra poder ver. Pronto, aqui, ó. Botei em inglês. Funcionou, tá? Fui lá no Bing também, se eu botasse em inglês, eu acho que ia funcionar. Mas tá vendo aqui? Você escolhe aqui, ó. Como se fosse isso. É um exemplo aqui, tá? Vou te dar um exemplo, tá? Apodrecer esse aqui. Poderia ser esse outro aqui, ó. Você que escolhe, tá? Vou botar esse aqui, ó. Pra eu ver. Deixa eu ver. Eu vou tirar o fundo, né, tá? Então, vou pegar esse aqui. Vou baixar, ó. Baixar aqui, fazer o download. Olha que simples. Ó, vou tirar o fundo da imagem aqui dentro do... Ah, dentro do... Do Canva, tá? Mas você pode pegar e tirar o fundo em qualquer... Tipo, se você for no Google, bota lá, tirar fundo. Fundo de imagem, pronto. Gratuito. Tem um programa lá que tira, tá? O fundo da imagem. Mas eu vou utilizar o Canva aqui pra poder ser um pouco mais dinâmico. Beleza, ó. Vem aqui, ó. Tirar fundo. Ele vai tirar só o fundo. Vai deixar só os personagens. Entendeu? Aí eu venho aqui a salvar. Baixo. Entendeu? Beleza. Aí eu venho aqui dentro. Isso aqui é uma ideia. Vou acabei me estendendo aqui, mas é uma ideia. Pra dar pra vocês, ó. Tô aqui em mídia. Venho. Coloco aqui, ó. Ah, os apresentadores. Venho aqui, ó. Coloco eles por cima de tudo, ó. Um. Tá vendo? Como se fosse dois apresentadores ali. Apresentando essa... Aquela paradinha de bola de ouro, ó. Deixa eu botar até o final aqui, ó. Olha como é que vai ficar legal, ó. A gente vai mergulhar de cabeça num drama. Vou baixar um pouquinho assim, ó. Esse... Ó. Tá vendo? Como se fosse dois personagens mesmo aqui, tá? Em um podcast conversando, ó. Que tá dando o que falar no mundo do futebol, hein? A bola de ouro. O Vini Jr. não foi pra cerimônia. O Real Madrid tá com a cara fechada. Eu tô fazendo aqui meio que de qualquer jeito, mas é pra exemplificar. Certamente você que tá assistindo aí consegue fazer muito melhor do que eu tô mostrando aqui, tá? Então, cara, explorem isso aqui. Lembrando que o primeiro comentário fixado aqui tem um link da plataforma onde que faz o podcast e os links do pronto que eu utilizei, tá? Vou deixar um vídeo aqui, ó, nesse canto direito. Uma ideia de você criar canal Dark utilizando inteligência artificial, beleza?